Fala pessoal, beleza? Ramon Tech na área. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui como consultar o score do Serasa, tá? Pra vocês saberem o seu score na praça, né? Pra você saber quanto que você tem e se você pode fazer, pedir cartões de crédito, pedir empréstimo com o seu nome limpo, beleza? Basicamente, você vai vir aqui, ó, diretamente na Play Store, você vai pesquisar por Serasa, tá? E você vai baixar o aplicativo do Serasa. No meu caso, eu já tenho, tá? Eu já tenho esse aplicativo. Quando você baixar ele, você vai ter que criar uma conta, você pode estar conectando com a sua conta do Google ou criando uma conta com o seu e-mail, beleza? É basicamente isso. Então, você pode estar entrando aí, vou entrar aqui com senha, né? Vou colocar aqui minha digital, você pode habilitar sua digital ali. Pessoal, muitas pessoas que assistem os vídeos do canal aqui não se inscrevem. É muito importante vocês se inscreverem para acompanhar aí os tutoriais bem legais que eu tenho trazido pra vocês. Fechou? Então, façam isso aí que vai ajudar muito o canal e também vai ajudar vocês aí com tutoriais, beleza? Basicamente, quando você já entra aqui no aplicativo, vai ter aqui, ó, Serasa Score 2.0. Então, basicamente, no meu saldo aqui, eu tenho 548 pontos, tá? Então, você pode ver aí que esses pontos, eu estou no verdinho ali, ó, estou começando a ficar verde. Quando você está abaixo ali do laranja, né, quer dizer que o teu score está muito ruim. E quando está acima do verde, quer dizer que ele está muito bom, tá? Você pode ver aqui, ó. Olha só, controle e unlock do seu score. O que é isso aqui? Bloqueie sua pontuação para ajudar a prevenir fraudes e desbloqueie para buscar crédito e outros negócios. Olha que legal. Então, basicamente, pra você desbloquear, as empresas conseguem visualizar seu Serasa Score. Se estiver em busca de crédito ou outros negócios, deixe seu score desbloqueado. As empresas credoras podem usar essa informação na análise de concessão de crédito. De acordo com suas políticas internas, é possível deixar desbloqueado por quanto tempo quiser, tá? Só que daí você teria que assinar o prêmio. Não precisa fazer isso, tá? E basicamente aqui, como que eles se baseiam, tá? Para eles saberem, né, nesses score 2.0. Ele tinha versão 1, agora está na versão 2. Um novo jeito de calcular sua pontuação. Olha só, baseada no seu comportamento financeiro. Inclusão de negativações ativas e resolvidas na base do SPC Brasil. Revisão, ou seja, todas as negativações que você teve. Dívidas que você não pagou e ali as negativações, né? No caso, você ficou devendo e não pagou. Revisão dos pesos das informações do cadastro positivo. Aumentando a influência de pagamentos e diminuindo o impacto de dívidas passadas no seu score. E mudanças nas faixas de riscos do score. Aí você pode ver todas as atualizações aqui, bem detalhadas. Daí você pode acompanhar pelo aplicativo, se quiser. Basicamente, ó, eu já tive um score muito mais alto que esse que eu tenho, tá? Eu já tive um score aí de mais de 900 pontos, né? Anteriormente. Mas você pode ver, ó, desde 27 de março ele tem subido cada mês, ó. Aumentou 12 pontos e aumentou 50 pontos. Isso é muito bom, tá? Isso é ótimo porque assim eu consigo ter uma melhor saúde financeira na praça, tá? Em média, 92 a cada 100 pessoas com sua pontuação nessa faixa pagam suas contas em dia. Por isso pode ser mais fácil conseguir crédito. Então você consegue ter um crédito mais fácil, né? Conseguir cartões de crédito mais fácil e outros serviços, tá? Aqui tem alguns serviços no aplicativo do próprio Serasa, tá? E aí você pode estar acompanhando aqui também. Aqui no seu perfil você pode estar alterando, tá? Você pode ter algumas informações aqui pra você estar fazendo. Aqui tem o monitoramento do seu CPF, tá? Basicamente, quando alguém consulta seu CPF, basicamente ele já alerta pra você, tá? E tem aqui a central de notificações. E pessoal, basicamente é isso. Você pode vir aqui também na opção meu CPF. E aqui ele monitora o seu CPF em tempo real, né? Pra ver quais empresas estão consultando e quais empresas estão vendo o seu CPF aí em tempo real, né? Então basicamente é isso. Espero vocês terem gostado desse vídeo aqui. Se vocês querem saber o seu score, então basicamente é só baixar o aplicativo e já iniciar ele que já vai ter a opção ali, ó. Inclusive aqui tem uma opção de pagar, tá? Eu não tenho a conta aqui na Serasa. Ó, para começar a usar essa carteira você precisa adicionar apenas R$20,00. Então basicamente você consegue estar adicionando aqui R$20,00 no mínimo aqui pra começar a pagar contas, recarga de celular. Tem essa opção aqui também, beleza? Basicamente é isso. Um grande abraço e até a próxima.